Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Já me liga e implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu vou dar de loucura Já me liga e implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu vou dar de loucura Pede por favor, quem sabe um dia eu vou dar de loucura Já me liga e implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu vou dar de loucura Eu vou dar de loucura Eu vou dar de loucura